Bola alta na área e o juiz apita. O atacante Romário, que entrou no jogo aos 30 do segundo tempo, é expulso. Motivo, um direto de esquerda no rosto do argentino Simeone. Veja a explicação do próprio Romário. O Simeone é um jogador argentino, todos nós conhecemos da Argentina. Me chutou e eu revidei, e o juiz viu e me expulsou. Você achou justo? Foi justo, correto. O consolo Romário encontrou nas areias quentes da Barra da Tijuca, no Rio. Da expulsão até o reencontro com os amigos e o futebol, foi questão de horas. Romário alugou um jatinho que o levou de Sevilha a Madrid, e de lá veio direto para o Rio. Ele garante que a vinda já estava prevista para resolver problemas com o imposto de renda. Junto ao amigo Edmundo do Palmeiras, que ele considera o melhor jogador em atividade no país, Romário esquece a possível suspensão de até três jogos. Aqui, ele é só diversão. Em 93, Romário foi o segundo melhor jogador do mundo, eleito pelos próprios treinadores das seleções nacionais. Foi o artilheiro, o melhor estrangeiro do campeonato espanhol, e de quebra, o herói brasileiro na classificação para a Copa do Mundo. Para 1994, os planos não são menos ambiciosos. Faltam quatro, cinco meses aí para a Copa do Mundo. Vamos dedicar o máximo ao Barcelona. E eu tenho certeza que está na hora de mostrar quem é o Romário para todo o Brasil. O Brasil! O Brasil! A Copa do Mundo. O Brasil! O Brasil! Obrigado.